Em 1974, Portugal libertou-se de uma ditadura com 48 anos. Foi a revolução dos escravos. De então para cá, passámos de uma taxa de analfabetismo de 33% para uma média igual à da União Europeia. Descemos a taxa de mortalidade infantil de 55,5 por cada mil crianças para 3,1, uma das mais baixas da Europa. Aumentámos 50% a escolaridade obrigatória, erradicámos os bairros de lata e passámos de uma esperança média de vida de 67,1 para 79 anos e meio. Fizemos isto em menos de uma geração. E sem plano Marshall. Mas sim, é verdade, não fizemos tudo bem. Por vezes, desperdiçámos dinheiro em coisas desnecessárias. Temos um dos melhores parques automóveis da Europa, do qual 41,3% é alemão. Instalámos uma das maiores redes de abastecimento de carros elétricos da Europa, fornecidas por uma empresa alemã. Mas ainda estamos à espera que a Alemanha nos venda os carros elétricos. Gastámos mil milhões de euros em dois submarinos de última geração, submarinos alemães. E em 2004, para receber o Europeu de Futebol, empenhámos 675 milhões de euros em estádios, construídos em geral por consórcios que incluíam empresas alemães. E todos os anos, as trocas comerciais entre os dois países resultam num lucro de 3 mil milhões de euros para a Alemanha. Apesar disto, no último ano e meio, cortámos ordenados, pensões, prestações sociais, organismos públicos, subsídios de férias e Natal, na saúde, na educação e na segurança social. Subimos os preços dos serviços públicos, a idade da reforma e os impostos sobre rendimentos, consumo, capital, transportes públicos, casas e tudo o comércio. E batemos dois recordes. Maior corte da despesa e maior aumento de impostos da história da nossa democracia. Mas ainda assim, parece que há quem pense que não nos esforçamos o suficiente, que não trabalhamos o suficiente, que não pagamos impostos, que estamos sempre em festa. Deixem-nos ser claros. Nós trabalhamos 38,9 horas por semana, mais do que os alemães. Os portugueses trabalham até aos 67 anos, muito mais do que os alemães. Mas os alemães devem saber que trabalhamos muito. Basta ver por qualquer dos 150 mil portugueses que aí vivem. Os portugueses tiram 22 dias de férias por ano, menos do que os alemães. Tínhamos 13 feriados, abolimos 4 e agora temos 9. Menos do que os alemães. Em média, os portugueses ganham 1171 euros brutos por mês. Metade dos alemães. E pagamos mais impostos. Muito mais impostos. Só há dois países da Europa a cobrar mais de 50% do IRS aos contribuintes mais ricos. Alemanha e Portugal. Temos, é, conceitos de riqueza ligeiramente diferentes. Mesmo assim, em Portugal, sempre vimos o projeto europeu como um projeto de solidariedade. E nos últimos 10 anos, as exportações alemãs mais do que duplicaram. Nos últimos 10 anos, o desemprego em Portugal mais do que triplicou. E mesmo assim, quando nos manifestamos, manifestamo-nos à portuguesa. Em 1990, a Alemanha declarou unilateralmente que a sua antiga dívida externa tinha caducado. Os portugueses não contestaram. Em 2005, a Alemanha infringiu os limites do déficit. E a União Europeia perdoou-lhe as sanções. Os portugueses não só não contestaram, como apoiaram a decisão. Sabíamos que não era justo pedir ao povo alemão que trabalhasse ainda mais, pagasse ainda mais impostos, baixasse ordenados ou cortasse pensões. Os portugueses sempre viram o projeto europeu como um projeto de solidariedade. E temos a certeza de que os alemães também. Na Europa, os muros de Berlim acabaram em 1989. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.